Aqui ó, via intradérmica, eu posso administrar até 1ml por ponto. Isso anatomicamente o nosso organismo suporta. Via subcutânea, até 3ml. Aí quem já me viu falar sobre hidrolimpoclasia, que é um dos vídeos que tem no meu canal, que tem mais de 7 milhões e meio de visualizações, não sabia que ia fazer muito sucesso assim, né? Mas tem 7 milhões e meio, né? Visualizações. 7 milhões e meio, bastante gente, né? Então, por isso que eu falo que o limite para você administrar de soro é até 3ml. Aí tem gente que vira assim, professor, mas tem gente que administra 500ml. Eu falo, tem gente que se atira da ponte, você vai se atirar também? Qual que é o fundamento que você tem para administrar 500ml? Você vai fazer hidrolimpoclasia aspirativa ou hidrolimpoclasia não aspirativa? A gente está de frequência. O médico pode colocar, ele pode tirar, a gente não pode. Entendeu? Então, intramuscular, 5ml no glúteo ou no ventro glúteo? Tá? Então, esses dois fundamentos, ele é inegociável. Tchau.